Atendendo a uma solicitação do Ministério Público, a Prefeitura de Piripiri, através da Superintendência de Trânsito, retoma as atividades de conscientização e abordagens em veículos na cidade. As operações conjuntas agora contarão com o apoio das Polícias Militar, Rodoviária Federal, Siretran e Sutran. E tem como foco principal cobrar o uso do capacete para motociclistas e a placa de identificação do veículo. Então hoje a prioridade é justamente o pessoal sem capacete, onde é primordial a segurança, a principal meta que nós estamos almejando. E aqueles aí que sem placa, em atraso, serão encaminhados para o Detran. Eu acho de fundamental importância essa integração entre os órgãos com esse objetivo de coibir essas irregularidades no trânsito. De acordo com números levantados aqui no município, somente no mês de agosto, 117 acidentes envolvendo motociclistas aconteceram aqui na cidade. E as blitz visam exatamente diminuir esse número negativo aqui em Piripiri. Em um curto espaço de tempo, vários flagrantes foram registrados, como este, em que uma mãe amamentava um bebê de colo na garupa de uma moto, durante os trabalhos de fiscalização. Agora mesmo, olha, eu vinha vindo bem, né? A brisa está aqui. Os jovens, iam bem aí, dois jovens aí com pneu arribando, bem aí chateando da polícia, bem aí. Desafiando. É, bem aí aqui, bem aqui mesmo. Eu não acho errado, não. Sabe por quê? Olha, eu não bebo, mas se eu estou bem aqui parado, pode rir um bebo, bater em mim, eu parado, né? Estou sendo pego, mas também não sou contra, porque é o trabalho deles, né? Então eles têm que fazer o trabalho deles, né? Em outras tentativas nós já fizemos, mas não tivemos perseverança. Quando a coisa está mais ou menos organizada, há um relaxamento e esse relaxamento continua ficando tudo como está hoje. Então, com certeza, agora a gente vai entrar com mais segurança, até porque nós estamos bem mais organizados juridicamente, certo? Bem mais acompanhados. Então esse é um trabalho que você pode ter certeza. Vai funcionar e o resultado virá bem próximo. Aqueles que se colocam ao contrário, né? Mas com certeza amanhã vai entender e vai ver que nós vamos ter uma sociedade organizada, com o trânsito organizado, com o mínimo menor de morte. Hoje o número de jovens que morrem em Piripiri e se tendem morte é alarmante. Isso é preocupante para nós que somos autoridade. Então todas as autoridades hoje estão unidas, organizadas nesse sentido de que a gente faça um grande trabalho e que o trânsito de Piripiri amanhã vai agradecer por esse trabalho.